Nos tempos em que eu andava mais de carro, eu ouvia sempre religiosamente o programa de oxigênio, que era da Isilda Sanches. Eu gostava muito do que ela fazia e da forma como ela fazia as entrevistas com os músicos. Há uma altura em que o meu trajeto para casa deixa de calhar na mesma hora que o programa dela. Eu cheguei ao ponto de programar o meu computador para gravar o programa na emissão online para eu poder chegar a casa e ouvir. Ou seja, eu criei o meu pequeno podcast para poder continuar a ouvir algo que eu considerava bom. E que ainda por cima ela fazia uma coisa que eu achava deliciosa. À medida que o programa progredia, ela acompanhava as menções e os comentários que as pessoas faziam no Facebook para dar resposta e para incluir algumas das coisas dentro do programa. Aquilo era um programa de autor e era um formato que estava ali muito bem conjugado entre Ok, sim, agora tenho que lutar, lutar não, mas tenho que competir com a internet, mas deixe-me lá aproveitar o que ela tem de bom. Portanto, é essa a transformação da rádio que eu estava a falar à pouco.